Bom, boa tarde. Meu nome é Diego, mas o pessoal me conhece mais como Ducão, vocês podem me chamar como vocês quiserem. E eu vou falar aqui um pouco sobre como você pode usar Python para fazer aplicativo para celular, vou citar alguns exemplos. Primeiro falando um pouco sobre mim, aqui estão os meus contatos, os slides, se eu não me engano, já estão no SlideShare. Não, essa versão nova não está ainda, mas eu vou botar assim que terminar a palestra. Bom, eu trabalho na Invent, sou desenvolvedor de Angular, e além disso, eu tenho um blog e podcast, o podcast está meio parado, mas o blog está continuando ainda, que é a Mobilidade FM, alguém conhece, alguém já ouviu falar? Pô, show de bola. Bom, já falei de mim, queria saber um pouco de vocês, quem é que já programa para celular, já faz aplicativo para celular? Há pouca gente. Desse pessoal que levantou, vocês já usaram algum framework multiplataforma, ou só Java, nada? PhoneGap, você? Ah, já usou o Kibe, perfeito. Bom, desde que surgiu esse negócio de iPhone, Android e tal, eu percebi que Android era uma palavra muito maneira, só que eu nunca gostei de Java. Na verdade, eu gosto muito pouco mesmo de Java, eu acho bem ruim fazer a verdade. E tive que aprender na faculdade, e nunca fui com a cara. Então, pô, eu queria programar para o Android, só que não queria usar Java, então o que eu posso fazer? Então, percorri algumas alternativas. Essas aí foram as que eu usei, o que eu usei menos foi usar Marim, mas a minha primeira opção foi o Titanium, que na época eu estava trabalhando com web direto, então eu já sabia JavaScript. e me pareceu uma boa alternativa. No início, ele parece ser muito bom, porque você faz as coisas muito rápido, porque JavaScript você escreve lá, qualquer coisa que você escrever vai funcionar, e vai acontecer alguma coisa, estando certo ou não, só que você fica muito preso, porque ele gera código nativo. Você escreve em JavaScript, mas quando ele compila, ele gera Java, ou gera Objective-C. Então, você fica dependendo do pessoal da AppCelerator para implementar as coisas novas que saíram nos SDKs novas do Android e do iOS. O segundo que eu usei, que eu uso mais, que eu, por bastante tempo, estudo bastante, é o PhoneGap. E eu vou estar aí o evento inteiro, se vocês quiserem trocar uma ideia sobre isso, é o que eu mais entendo, só que como não é Python, eu não posso falar sobre isso aqui. Ah, não, estou só citando. O PhoneGap é mais legal, gente, mas, enfim, não posso falar sobre isso. Corona em lua é bacana também. É muito usado para jogo, tem muita gente que usa o Corona para fazer jogo para celular, e usar a marinha do .NET também, não gosto do .NET porque eu não gosto do Windows. Mas, enfim, e Python? Python, desde muito tempo, é a minha linguagem preferida, desde que eu conheci. E, pô, beleza, eu gosto de celular, gosto de Python, então como que eu posso fazer para escrever aplicativo para Android com Python? E tem algumas opções. Eu citei três aqui, só que eu só vou falar de duas. O SL4A, que é o Scripting Layer for Android, vai ser o primeiro que eu vou falar. O PySide for Android, eu não vou falar. Eu tinha até botado nos slides, só que o tempo ocorrido, eu quero falar mesmo do Kiwi, que é o que realmente interessa, pelo menos para mim. E, bom, começando já do primeiro, como é que funciona o SL4A? É um aplicativo que você instala, e ele permite que você instale interpretadores nele. Então, você pode instalar essa quantidade bastante grande de interpretadores, então você pode instalar Python, Perl, JRuby, Lua, Java 4, e aí você pode executar scripts Python, scripts Ruby, como se fosse no seu computador normal. É basicamente assim, você instala, aí você abre lá, aparece o terminalzinho lá, o shell do Python. E o pacote, o interpretador que ele usa para funcionar o Python, é esse Python for Android, que ele já tem algumas coisas já maceteadas, não é o Python puro que você instala. E, por exemplo, o Python for Android, com ele você consegue ter acesso a algumas coisas da interface do Android, muito pouco, muito pouco. Tipo, você consegue fazer um toast, que é como se fosse aquele alert do Android, você tem acesso a algumas caixas de diálogo, mas é tudo muito pouco, então o que o pessoal faz mais é fazer a interface HTML, e embarca tudo dentro de um APK, junto com o interpretador, e bota isso na Play Store. Na verdade, se eu não me engano, tem pouquíssimos aplicativos na Play Store, se tiver algum ainda, isso o pessoal usa mais para teste mesmo. Então, bom, essa aqui é a cara dele, como eu disse, isso aqui quando você abre, quando você abre, ele já mostra todos os scripts que você tem ali, então você clica nele, já começa a rodar, e se você quiser abrir o terminal, o terminalzinho Shell, aparece aqui. E uma das coisas interessantes dele, se você gosta de fazer isso, foi uma coisa que o meu amigo Stalinho, cadê o Stalinho? O Stalinho está aqui. Ele falou, às vezes você está na fila do banco, você não dá nada para fazer, você pega o seu celular, você abre o Shell do Python, começa a resolver uns problemas. Bom, cada um se diverte como quiser, eu prefiro jogar cobrinha. Mas, mas, enfim, beleza. Mas, então, é interessante, porque, sei lá, porque somos nerds e gostamos de ter o Python rodando no celular. É igual você ter um terminal SH no celular no Android, é sempre legal para mostrar para as pessoas. Mas, enfim, falando do que interessa, o Kiv, feito em Python, óbvio, multiplataforma, de verdade, assim, só que tem um problema um pouco complicado. O comportamento dele é idêntico a qualquer plataforma, ou seja, ele ignora completamente o look and feel do iOS, do Android, do Windows Phone e o Diabo A4. O que roda no computador vai ser a mesma coisa que vai rodar no celular Android, vai ser a mesma coisa que vai rodar no iPhone, exatamente a mesma coisa. E o foco dele é na criação de interfaces ricas. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, e vocês vão ver que é bem fácil usar, e ele já é meio assim, bonitão, mesmo que sem template, sem nada, sem você botar nada fora do padrão dele, já é uma coisa assim, meio espetaculosa, digamos assim. Você olha alguns exemplos, parece até meio Tron, umas coisas futuristas. Enfim, é muito fácil de usar, vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. E ele tem um desenvolvimento, não é exatamente esse o nome que se dá, mas é como eu falo, que é baseado em widgets. Tudo que você usa no Kiv é widgets, todos os componentes são widgets. Por exemplo, alguns exemplos deles, por exemplo, você tem o widget de label, button, checkbox, e o de aba 4. E o que eu vou mostrar agora. Agora começa. Bom, vocês estão conseguindo ver? Está bom de ver? Por exemplo, esse aqui é o Hello World do Kiv. Eu só criei uma tela, nada com o Hello World, e é esse código aqui que roda aquilo. Ou seja, pouquíssimas linhas. A única coisa que eu estou fazendo, eu estou pegando aqui o label, que é um widget, como eu já falei, e estou retornando ele com o texto Hello World. E ele mostra esse cara aqui. Em momento algum eu precisei configurar a tela, ou coisa do tipo. Isso já está tudo já feito, já esperado que ele faça. Então, algumas coisas mais interessantes. Ignora os comentários. É porque se eu não botasse aqui, eu ia acabar esquecendo o que eu queria mostrar. Então, tudo que eu quero mostrar, eu já botei comentado ali, vou mostrando aos poucos. Vou rodar esse aqui. Então, basicamente a mesma coisa. Só que aqui eu estou fazendo um pouco diferente. Nesse aqui, eu só retornava o label e pronto. Nesse aqui que eu estou fazendo. Primeiro eu estou pegando um widget BoxLayout. Como é que funciona? O BoxLayout, ele divide igualmente os pedaços da tela. Então, eu peguei um BoxLayout vertical. E botei nele, aqui, eu criei um label, e estou adicionando o label no layout. Então, como só tem uma coisa, ele só está mostrando uma coisa. Só que se eu botar mais uma, por exemplo, vou botar aqui uma imagem, vou botar um botão. Então, como é BoxLayout, é vertical, então, à medida que eu vou adicionando coisas, ele divide igualmente e bota. Então, aqui ele já criou um botão, você clica, ele acende, tudo meio azulzinho, bonitinho e tal. Só que tem coisas mais interessantes ainda. Por exemplo, eu posso botar uma imagem. Ao invés de eu usar um layout só, eu vou usar dois. Só para vocês terem mais ou menos noção como é que você organiza as coisas no Kiv, na interface. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou com um layout 1, que é BoxLayout vertical, e estou criando um outro que é horizontal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um no outro. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou com dois widgets. Um de BoxLayout vertical e um horizontal, e estou adicionando um no outro. E agora eu vou adicionar coisas, aquele botão e aquele label, e um deles só para vocês verem como é que fica, como é que ele se comporta. Agora não vai dar para perceber porque está para baixo. Vou botar mais uma parada aqui. aqui, não sei se vocês se ligaram, mas primeiro ele dividiu em dois e depois em um deles ele botou as duas coisas. Só para mostrar um dos widgets mais legais, por exemplo, eu posso botar uma câmera aqui, só para vocês terem ideia de como é simples de usar. Eu vou simplesmente criar um widget camera e não vou configurar nada, tirando a resolução e esse playthrough é só para quando ela for criada, ela já começar a filmar. Então, o que eu vou fazer? É só isso, é só essa linha aqui que está criando a câmera. E eu estou adicionando ela no layout. E quando eu rodo, já acendeu aqui, já está mostrando a minha cara. Eu não fiz nada. Não sei se vocês se ligaram, mas é realmente muito simples. Quando eu falo que é simples de usar, chega a ver o ridículo. Depois que você entende para que servem os widgets, o que cada um deles faz, você vê que acaba sendo bem trivial mesmo. O problema é você posicionar as coisas. Por exemplo, você quer botar alguma coisa no canto, então você vai ter que usar esse lance de um layout dentro do outro para poder dividir. Então é meio chato. Mas tirando isso, se for uma lista de coisas, só uma embaixo da outra, acaba sendo muito simples. Um outro exemplo aqui, agora é um outro arquivo. Esse aqui. Tem um dos widgets mais interessantes, mais legais de mostrar, é esse chamado scatter. O que ele faz? Eu vou mostrar aqui. Image. Beleza. Ele não faz nada. Não sei se vocês perceberam, mas não funcionou. Achei. Beleza. Então o que ele faz? Esse scatter nada mais é... O que ele faz, ele permite que qualquer coisa seja sensível a multitock. Por exemplo, eu botei essa imagem aqui e por ela estar dentro do esqueleto, eu posso fazer um monte de coisa. Como eu não estou num touchpad multitouch, então eu vou ter que fazer... O Kiwi já tem uma coisa preparada. Se eu olhar com o botão direito, não sei se vocês perceberam, mas ficou vermelho aqui. Era como se eu estivesse com um dedo aqui. Então puxando com o cursor do mouse, eu consigo esticar, consigo rodar, consigo fazer o diabo. Alguém conhece essa imagem? Sabe de onde isso é? Pô, a primeira vez, cara. Pô, qual o seu nome, cara? Ademar. Pena que eu não tenho a camisa aqui para te dar, cara. Mas depois me dá a semente e manda uma camisa. Cara, nunca ninguém sabe, cara. Eu já uso essa imagem... Eu acho melhor. Depois a gente troca ideia. É de uma... de uma história em quadrinhos chamada Y, o último homem. Sempre... Eu uso essa imagem em palestra já há anos. Nunca ninguém sabe o que é. E o mais legal é que ninguém sabe, eu também não falo. Só que como Ademar sabe, enfim. A Layon é muito bom, é muito interessante. Mas então, esse scatter é o que permite todo o lance do multitalk do Kivik. Ele fala, ah, não, interfaces multitalk ricas, o Jabba 4, e tudo baseado nesse scatter. E ele é mais legal ainda, porque agora eu botei uma imagem, e uma imagem é idiota. Mas como eu já mostrei a câmera... Então o que acontece? Ao invés de eu botar a imagem, eu vou botar a câmera aqui. Funciona exatamente da mesma forma. Está aparecendo a minha cara ali, pequena. Então eu chego aqui, eu estico, eu posso fazer o diabo, e tipo, é o webcam filmando aqui. E vocês viram que foram exatamente duas linhas. Eu estou instanciando a câmera, na verdade, quatro, né? Estou instanciando o scatter, adicionando um no outro e retornando. Eu precisava nem do layout aqui, eu podia retornar o scatter direto. Então é realmente muito, muito fácil de usar. Muito fácil. Opa. Ah, está aqui. Mas então, todos os exemplos que eu mostrei aqui estão rodando no computador, e a ideia não é essa. A ideia era mostrar para o Android. Aí como é que funciona? O Kiwi, o pacote Kiwi, ele não vem já com suporte já direto no pacote básico, não vem com suporte já direto para celulares. Mas então eles têm dois projetos no GitHub deles. O primeiro que é o KiwiOS, que tem esse endereço aí, que acaba sendo meio gambiarra. Na verdade, todas essas alternativas multiplataforma, quando você vai fazer o APK ou fazer o instalador do iOS, sempre parece que você está fazendo um pouco de gambiarra, porque na verdade acaba sendo. Então, no caso do KiwiOS, você baixa lá, você instala, aí você vai ter que rodar um monte de coisa na linha de comando, aí ele vai criar um projeto no Xcode, você abre o projeto no Xcode, aí você compila. Enfim, demora um tempinho, mas funciona, funciona. Para Android, tem o Python for Android, é o mesmo nome do script lá do SL4A, mas são projetos completamente diferentes, cara. Não sei, cara, não sei que o pessoal do Kiwi não botou outro nome, podia botar Kiwi Android, como é KiwiOS. Esse é o endereço, não confunda, não tem nada a ver uma coisa com a outra. e o Python for Android funciona da mesma forma que o KiwiOS também vai criar um projeto no Eclipse, abrir e compilar, enfim, vai acabar funcionando, no final vai funcionar. Além disso, tem uma forma fácil de você testar os seus aplicativos. Na Play Store tem um aplicativo do Kiwi, se eu não me engano, é Kiwi... Kiwi... é um monte de exemplos. Tem um lá que você instala e ele vai funcionar como um SL4A. Você pode pegar os seus projetos já em Python puro. Oi? Cara, eu não lembro o nome, mas eu vou procurar aqui, depois eu falo. Mas é só para você, toda vez que você terminar, ah, terminei uma funcionalidade nova, quero testar no celular. Se você tivesse que toda hora abrir o Eclipse e compilar, fazer todo esse negócio, ia demorar muito você acabar desistindo. Então tem um aplicativo na Play Store que facilita isso, que você só bota no SD Card o seu projeto em Python mesmo e abre por ele para você testar. Aí, óbvio, quando você for bater na Play Store você vai ter que fazer toda essa gambiarra aí. Ah, tem mais uns exemplos aqui. Como? Desculpa. Maneiro, não conheço esse. Então é justamente esse que eu estou falando. Justamente esse que eu estou falando. Mas, por exemplo, quando você for lançar, se for botar isso na Play Store, aí não tem jeito. Eu tenho um vídeo aqui que são de alguns exemplos do Kiwi. Então eu poderia simplesmente abrir no VLC ou coisa do tipo, mas já que a gente está brincando com o Kiwi, então acabei... Vou só mostrar aqui o código. Ao invés de eu abrir no VLC, eu vou abrir no próprio Kiwi. Também coisa mais idiota. É a mesma coisa que eu já mostrei várias vezes. Eu estou pegando aqui o widget vídeo, passando qual é o endereço, play through igual a câmera, estou adicionando no scatter e no layout estou retornando o layout. É só isso, só isso. E o resultado é basicamente esse aqui. Pequenininho também, mas eu chego e estico. e boto torto porque eu posso botar torto. Não sei se estão ouvindo, mas tem som também. Então não configurei nada e já está tocando o som do vídeo e o Java 4. Esses aqui são alguns exemplos. Esses exemplos estão todos disponíveis na Play Store. Oi? Isso, exatamente. É esse por grafito porque na Play Store você acha bastante coisa. Inclusive esses exemplos. Isso aí é o exemplo de multistock, o cara bota até quatro pontos. Se eu não me engano, vou botar por isso aqui. Eu não implementei para voltar, então tenho que fechar e abrir de novo. E esticar de novo. Vou tirar o som aqui senão eu não consigo pensar. Mas então, aqui ele está mostrando, ele vai com um dedo, com dois dedos. Se eu não me engano, são até seis pontos que ele reconhece. Aí, seis pontos. É bastante coisa. Tem um monte de celular aí com Android que não reconhece isso tudo. e o que ele reconhece. E... Bom, deixa eu ver qual é o próximo. Acho que eu vou implementar esse negócio de passar agora porque ele está demorando demais. Ah, esse aqui é o Showcase. Esse é muito interessante. Se vocês quiserem começar a brincar com o Kiv, a primeira coisa, baixa esse cara que ele tem um monte de exemplo de interface. Tem praticamente todos os widgets para você testar logo na hora e para você ver exatamente como funciona. E o que eu falei que é meio futurista, meio Tron, não sei se vocês têm a mesma impressão do que eu, mas esse negócio meio azulado, meio cinza me lembra muito esse filme. E é tudo assim, tudo assim bonito, digamos, interfaces ricas e tal. A propaganda deles é justamente essa, fazer interfaces ricas com Python para Android e iOS e de forma rápida, que é realmente muito rápido. Aí ele está mostrando mais um exemplo de usando o Scatter que você vai usar isso demais, ainda mais no celular. Quanto tempo eu tenho? Ah, que bom. Bom, então eu vou fechar aqui, não tem mais coisa para falar. Beleza. Então, é uma coisa que muita gente me pergunta. Quando eu estou falando aqui, ah, Kiwi é maneiro para caramba, usa, é legal, é interessante, mas será que eu devo usar o Kiwi nos meus projetos? Bom, depende. Depende forte, depende muito, assim. O Kiwi é muito bom para projetos muito específicos. Por exemplo, a maioria dos projetos bem-sucedidos com Kiwi não são em dispositivos móveis de fato. Por exemplo, num museu, tem lá um totem que roda Android ou então roda, sei lá, Windows ou Linux, qualquer coisa, e que mostra o mapa do museu. Então, o cara vai lá, implementa tudo em Kiwi, vai ficar bonito para caramba, vai ficar, um estoque já é nativo, fácil de usar. Então, o cara vai chegar lá no totem, vai chegar e vai usar. E se ele for implementar aquilo em Android, puro, qualquer outra coisa, vai ficar muito mais difícil. E para jogos também é uma boa, porque jogo é um aplicativo diferente. Não interessa o look and feel da plataforma se está fazendo um jogo. Não interessa se o menu, quando você apertar o menu, não vai aparecer o menu padrão do Android. O cara que está jogando, ele não se interessa por isso, não tem o menor problema. E o grande problema do Kiwi, um dos grandes problemas de ele ignorar isso, é que ele abre sempre em tela cheia. Então, por exemplo, você perde a barra de notificação daqui de cima. E isso, para a maioria dos usuários, pode ser bem impeditivo. O cara vai instalar, vai encontrar aquilo, vai achar horrível, vai deletar na mesma hora e vai te dar uma estrelinha. Mas se for jogo, não. Se o jogo for bom, vale a pena. Mas é isso que eu estou dizendo. Para aplicativo genérico, pensa duas vezes. Na verdade, pensa mais. Ou simplesmente nem faz. Tem um monte de outras coisas, cara. O FoneGap é muito bom para isso. E eu não recebo nada deles, só porque eu gosto mesmo. É porque esse lance de ignorar o look and feel é muito complicado. É muito complicado. Você tem que pensar muito bem no que você está fazendo. Bom, falando um pouco sobre a comunidade do Kiwi, todo o código está no GitHub, é livre. A gente tem nove comitas oficiais. E alguns deles vivem só disso mesmo. Então, apesar de ser um projeto razoavelmente novo, se não me engano tem dois anos ainda. Ainda tem pouca gente usando, está começando a ficar mais conhecido agora. Então, algumas pessoas já trabalham só nisso. Isso é muito maneiro. Ele tem importe para um monte de plataformas. Recentemente, eles conseguiram um financiamento. Os caras pediam, acho que, dois mil dólares só para exportarem para o Raspberry Pi. Os caras conseguiram dinheiro, só que aí o Tito, que é o francês, o cometer principal lá, ele começou a fazer, depois ele falou, cara, não estou com tempo, não vou fazer agora. Então, está meio parado. Mas os caras conseguiram dinheiro. Pelo menos era pouco dinheiro. Eles têm essas duas comunidades no Google Groups, Kiv Users e o Kiv Dev. Você pode entrar em qualquer uma delas. Tem 600 membros só, então, vocês podem ver que é uma comunidade bem pequena. E eles têm um canal na Freenode. E são bem ativos, são bem prestativos. Você pergunta lá, o pessoal responde. O Tito, o T-Shirt Man, são os dois principais comitês, estão sempre lá respondendo. Eu estou sempre lá também, só que quase nunca falo nada, só fico vendo as dúvidas das pessoas e acabo aprendendo mais por isso. E é um projeto levemente novo, como eu disse, então tem muita coisa para fazer ainda. Por exemplo, tem várias partes, vários recursos nativos do celular que o Kiv não consegue acessar ainda. Por exemplo, você não consegue, você não consegue, câmera, por exemplo, é meio complicado. Funciona, mas é meio complicado, não está muito bom ainda. E tem várias outras que ele nem consegue. Por exemplo, se eu não me engano, GPS, eu acho que ele não consegue pegar direito. Enfim, tem muita coisa para fazer. Então, se você gostou da ideia, se você já contribui com o software livre, se você quer começar a contribuir com o software livre, é um bom lugar. Os caras são bem prestativos e vão te ajudar, sem dúvida. E, bom, é basicamente isso que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção aí. Se tiver tempo, se alguém tiver pergunta, se não tiver tempo, eu estou aqui fora, é só falar comigo. Obrigado aí. Tem tempo? Tem pergunta? Então, senta o dedo aí. Alguém tem pergunta? Fala aí. Fala aí. O que é feito em cima da Pygame, cara? É que eu esqueci de falar isso. Mas ele usa a Pygame. Obrigado pela pergunta. Você tem histórico de alguém tentar portar os games lá do Pygame no Kiwi? Não, cara. Nunca vi. Nunca vi. Apesar do Kiwi usar a Pygame para render... Tipo, essa tela que ele renderiza, aquilo lá é Pygame pura. Apesar de um usar o outro, parece que são projetos bem separados. Na verdade, eu conheço pouquíssimos jogos feitos em Kiwi. Só os que estão mesmo lá no site deles. Eles fizeram até um tempo atrás, já tem bastante tempo, tem mais de um ano, eles fizeram um concurso para jogos em Kiwi, para a galera se animar a fazer. E tiveram, sei lá, uns 10, eu acho. Está lá ainda. O principal está lá. Está sempre na página principal, em destaque. O site deles é muito bom. Tem um monte de exemplo lá bacana. A maioria de coisas bem específicas que eu falei. Por exemplo, tem lá um... um... um gerador, um gerador de partículas. de fazer um jogo, você precisa gerar partículas para animação, esse tipo de coisa. Tem um aplicativo feito em Kiwi para isso, para Android. Você pode instalar, está na Play Store, só que no celular fica muito pequeno. Mas no tablet fica muito bom de usar, cara. Muito bom mesmo. Então, tem um monte de coisa para jogo, por exemplo, esse gerador de partículas, de animação de partículas, mas jogo mesmo tem muito pouco. Você já fez algum aplicativo para Android usando Kiwi? Cara, só de estudo. Nunca fiz de verdade. o fluxo, mas você faz um aplicativo, compila ele, testa na máquina e depois já cai de lado no Eclipse para jogar para o celular? Não, cara. Pô, o fluxo do Eclipse sempre que eu posso, cara. Então, o que eu costumo fazer é escrever ele todo no computador e rodar no computador mesmo, na telinha ali que ele abre, terminar tudo ali e depois, quando eu termino, beleza, agora vou me preocupar em fazer rodar no celular, sacou? porque é chato, cara, é chato mesmo. Você fazer isso sempre, toda vez para testar, é inviável. Mas aí tem esse programa, desculpa, qual é o seu nome? Bruno, que o Bruno falou que é Python. Que aí você já pode instalar direto o projeto em Python, você não precisa fazer nenhuma daquelas coisas. daquelas coisas. Olha que beleza. Muito melhor do que Eclipse, né? Você vai precisar de Eclipse para gerar o APK, isso não tem como fugir. Não tem jeito. O que acontece? Pô, show de bola. Acabou o problema. Maravilha. Bom, acho que é isso, galera está indo embora. Obrigado então de novo, moçada. Até a próxima. Obrigado.